Provérbios capítulo 2 E como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as verezas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom ciso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, e se desviam nos seus caminhos. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, e a qual deixa o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher, não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Legenda Adriana Zanotto